Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Brida e aqui eu compartilho com vocês um pouco mais dos cosméticos do mundo da beleza que eu realmente uso, que eu venho testando e que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Então, hoje eu trago para vocês a resenha de uma super máscara, super famosa aí na internet, muitas pessoas comentam sobre ela, principalmente sobre o Levin da mesma linha que ela é, que é a Unique One da Revlon. Eu já tive o Levin, realmente ele é muito bom, cumpre os 10 benefícios que ele diz, porém eu ainda não usei o shampoo nem o condicionador dessa linha, só usei o Levin e a máscara. A máscara promete também trazer esses 10 benefícios que o Levin, o cheiro é bem semelhante, ela vem aqui ó, com uma proteçãozinha, eu vou mostrar para vocês agora como que é o produto mesmo. Você remove aqui, gente, a minha tá super no final e eu não poderia deixar de gravar antes que ela acabasse. Então, aqui ó, ela é bem cremosinha, se você bater ela cai com facilidade, porém, do pote ela não cai, ó. Ela espalha muito bem no cabelo, o cabelo fica bem macio, o que eu sinto é que assim que eu passo, o cabelo realmente absorve bem e rapidamente já dá aquela boa desmaiada. Então, pessoal, essa máscara promete trazer 10 benefícios para o cabelo. Eu abri aqui o site e vou ler para vocês quais seriam esses 10 benefícios. Primeiro, reparar os cabelos secos e danificados. Dois, dar brilho e controlar o frizz. Três, proteger do calor do secador, chapinha e babyliss. Quatro, deixar os fios suaves e sedosos. Cinco, proteger a cor com filtros UVA e UVB. Seis, facilitar o pentear. Sete, desembaraçar. Oito, nutre profundamente. Nove, previne o surgimento de pontas duplas. E o décimo, dar corpo e volume aos fios. Eu vou ler um por um e vou falar o que eu acho para vocês. Reparar os cabelos secos. Vocês puderam ver aí no meu videozinho de como estava o meu cabelo, vou mostrar aqui novamente para vocês. O meu cabelo é um cabelo bem recicado, é um cabelo um pouco fragilizado, eu já tirei boa parte, cortando mesmo a parte que estava mais quebrado mesmo e tal. Porém, meu cabelo é muito seco mesmo, então eu estou sempre procurando produtos que realmente repõem essa água nele. Por isso que eu uso bastante esse shampoo. Ele tem uma tecnologia bem alta e o shampoo tende a dar uma leve ressecada, então eu gosto bastante desse, fica aí a dica. E o que eu sinto? Realmente essa máscara faz com que o cabelo se mantenha hidratado por mais tempo, sabe? Tem vários produtos que a gente usa em um dia e no outro o cabelo já está daquele jeito, né? Um deserto. Porém, essa máscara eu sinto que realmente ela ajuda a ficar um pouco mais hidratada por mais tempo. Dar brilho e controlar o frizz. Eu sinto sim o cabelo mais brilhoso sobre o frizz. Eu tenho bastante cabelinhos novos, sou a rainha dos cabelinhos aqui, como vocês podem notar. Então eu sinto sim que ele dá uma boa baixada. Eu não fiz nenhuma escova nem nada no meu cabelo, apenas sequei mesmo por cima com o secador. E eu gosto bastante, eu acho que ele deixa o cabelo mais baixinho, controla bem o frizz. Proteger do calor do secador, chapinha e babyliss. Eu não uso com tanta frequência a chapinha nem o babyliss. O secador, quando eu uso, é mais distante, porém eu acredito sim que ele é fácil de ser feito. Eu geralmente deixo pra usar o secador quando eu uso essa máscara, já que é um dos benefícios, né? Deixa os fios suaves e sedosos. Sim, eu não sinto o cabelo pesado. Eu acho que ela funciona super bem, traz uma hidratação bem boa, assim, uma nutrição também. Mas não ao ponto de pesar o cabelo. Eu acho que ele é a linha sem pesar, sabe? Sinto que ele fica realmente mais sedoso o cabelo. Protege a cor? Eu sinto que sim, gente. Porque geralmente quando eu fazia esse banho de brilho, com a tinta mesmo, a cor ia embora antes. E agora que eu tô usando ela, né, há um bom tempo, a cor demora mais pra desbotar, tá? Facilita o pentear demais, gente. Fica muito fácil pentear o cabelo. Vou mostrar pra vocês aí no vídeo quando eu lavei o meu cabelo. Então, pessoal, eu acabei de lavar o meu cabelo. Eu usei esse shampoo aqui. Vou aproveitar e vou falar um pouquinho dele. Gente, esse shampoo é muito bom. Ele tem uma super tecnologia que tende a manter a água do seu cabelo por mais tempo, tá? Então é um shampoo bem hidratante que eu gosto demais. Eu já pensei em fazer uma resenha dele, porém eu não tenho o restante da linha. Mas eu gosto demais e geralmente eu uso com essa máscara mesmo, sabe? Gosto bastante de usar ele. Vou pentear aqui, ó. É, eu não tinha penteado ainda. O cabelo sai super desembaraçado. Nem no banho eu não penteei o meu cabelo, tá? Tem um nozinho no outro, ó, bem leve mesmo. E é isso. Vou usar esse protetor térmico aqui. Só um pouquinho, porque eu não vou secar muito no cabelo. Vou tirar apenas o excesso realmente do milhado. Só vou passar nas pontinhas. Um pouquinho onde eu tenho mais frizz. São essas regiões. E é isso. Vou pegar aqui o meu secador de cabelo. Desembaraça muito bem também. Nutra o cabelo. Eu sinto que é por isso que realmente dá essa baixada, porque a nutrição... Porque a nutrição tene a dar esse peso que realmente abaixa e alinha o cabelo, sabe? Então é uma boa nutrição também. Previndo o surgimento de pontas duplas. Essa máscara é 3 em 1, né? Ela restaura, nutre e hidrata o cabelo muito bem, gente. Eu sinto realmente que ela é uma máscara muito completa. Eu sinto realmente que ela fecha, dá uma selada nas pontas. Fica bem bonitinho. Eu gosto bastante. Ela embeleza muito o cabelo, sabe? Para os dias que você precisa realmente estar com o cabelo mais alinhado, funciona muito bem. Dá corpo e volume aos fios. Também sinto. O cabelo fica um pouco mais cheio. É mais bonito mesmo. Então nota 10. Todas essas promessas e benefícios eu sinto plenamente. O meu cabelo funciona muito bem. Na embalagem, a sugestão de uso é você passar por todo o cabelo e esperar agir por 3 a 5 minutos. Eu sempre gosto de deixar pelo menos 5 minutos porque não é um produto barato, né? Então se é um dia que você está com pressa, não vale a pena você lavar o teu cabelo, passar e deixar ali um minutinho e já tirar. Porque não vai dar tempo realmente dela penetrar no teu cabelo e fazer a função dela. Eu, como tenho muito friso, eu realmente tento subir um pouquinho mais sem deixar ela chegar na raiz para que ela realmente sele bem a cutícula do fio do começo até o final. É isso que eu tenho a dizer, pessoal. Ela vale muito a pena. A minha embalagem é de 330ml. 300ml, aliás. E eu gosto demais. Para mim o custo-benefício é ótimo para aquele cabelo que está realmente precisando de um choque de beleza. O choque de nutrição, restauração, ela traz tudo para o teu cabelo. Então eu acredito sim que vale o investimento. E fica aí a minha dica para vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de mais uma resenha. Se tiver algum produtinho que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, deixem nos comentários. Deixem o seu like se vocês gostaram do vídeo, que isso me ajuda a divulgar o meu canal. O YouTube entende que vocês gostaram do conteúdo e dessa forma espalha para mais pessoas. Compartilhem o vídeo com seus amigos. Sempre tem alguém que está precisando de algumas diquinhas também capilar e do mundo da beleza. E me ajudem aí a divulgar mesmo, que eu vou ficar muito feliz. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para vocês receberem os próximos vídeos, tá bom? Um super beijo e até a próxima!